Bom, eu falei que hoje você iria aprender um monte de coisas práticas, não falei? Pois é, na próxima teleaula tem mais. Até lá! Rede Globo, assista agora Bom Dia Rio! Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Hoje, na estreia de Tela Quente 98 Tensão e suspense no espaço Temos uma falha no motor central Eles estavam a caminho da lua, mas algo saiu errado Motores a 10% Troca! Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris Numa história real que abalou a América Vamos tentar sair dessa, virmos! Apolo 13 Do Desastre ao Triunfo Filme inédito Vencedor de dois Oscars Hoje, na estreia de Tela Quente 98 Globo, um caso de amor com o Brasil Bom Dia Rio! Bom Dia! Segunda-feira, dia 30 de março São 10 horas e 45 minutos Você vai ver hoje no Bom Dia Rio Dois tanques com gás butadieno explodem na Petroflex No incêndio, quatro funcionários da refinaria ficaram feridos O Conselho Regional de Medicina quer obrigar as maternidades do Rio A darem cursos de reciclagem para os médicos O objetivo é diminuir a mortalidade materno-infantil Nós vamos conversar com o diretor do CREMERGE, Abdo CESF E com a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Ana Maria Ratz E os gols da rodada de ontem no Campeonato Estadual Bom Dia Rio! Começa agora! Música Explosão e pânico na refinaria da Petroflex em Duque de Caxias 200 toneladas de um produto derivado de petróleo Estão queimando desde a noite de ontem Depois de duas explosões nos tanques da empresa Quatro funcionários ficaram feridos Música